Muito bom, hoje eu quero fazer um vídeo usando a M22 com esse chumbo aqui, o Rifle Pro Max 14.5 grams, ou 0,94 gramas, vou usar a M22, a distância vai ser 50 metros, a carabina está com 210 bar, eu vou me dirigir ao local com metal-alvo, 50 metros, e vou efetuar os espaços. Só gostaria de falar um pouco sobre um review que eu vi da M22, um rapaz bem afanado, tem um monte de inscritos aí, até vi um monte de gente que assiste o meu vídeo aí, que colocou comentário no review dele, aí ele falou que o ferrolho e o reservatório da M22 são de alumínio, e na verdade não é, o ferrolho é de inox, e o reservatório é de titânio. O reservatório tem, a parede do tubo é 1,5 milímetros, nessa média, bem exata, não sei, mas é bem fino. Se fosse alumínio a 250 bar, ele viraria do avesso. E daí eu só pus um comentário no vídeo dele lá, só para salientar que o reservatório era de titânio, e o ferrolho de alumínio. E ele disse também que foi difícil conseguir a M22, porque o Mundo da Carabina está sendo muito procurada a M22, está sendo muito vendida e foi difícil de conseguir. Aí também pus lá que se a Mundo da Carabina vendeu muito a M22, foi um pouco graças a mim, porque só para a minha cidade aqui vieram quatro, que é indicação minha, enfim, até comprei uma para um amigo meu na minha conta, no Mundo da Carabina. Então, assim, simplesmente meu comentário está lá ainda, sem resposta. Para mim aparece, mas eu vi um monte de gente inscrita no meu canal e que comentam nos meus vídeos, que fez um comentário lá também. Então, se você for lá, não tem comentário meu. Para mim ele ainda aparece, como está sem resposta. Então o rapaz não teve a humildade de reconhecer que se equivocou, corrigir. E ele simplesmente apagou meu comentário. Não está lá, ocultou, me bloqueou, sei lá, não aparece meu comentário. Então faltou um pouco de humildade ao rapaz e já cancelei minha inscrição e caiu muito no meu conceito. Não, para mim não merece nem o meu desprezo, porque simplesmente eu coloquei um comentário para somar. Então até se alguém tiver, que comprou uma M22 por indicação minha, e eu sei que através dos meus vídeos, e eu sei que foram, bem bastante, foram muitas M22 vendidas por indicação minha e pelos meus vídeos. Até põe nos comentários lá, quem comprou por indicação minha ou por influência dos meus vídeos, deixa um comentário lá, tá? Mas o que interessa mesmo é o Rifle Pro Max, tá? Está aqui, está aqui a marca, vou deixar mais longe, está sem... Eu vou dar uns tiros aqui embaixo para fazer um esquenta, mas ele agrupou muito bem. Tem bastante vento, tem bastante vento. Provavelmente vai dar para ouvir no telefone, no microfone, que tem vento. Então não é dia para fazer teste de chumbo, testando precisão de chumbo, tá? Mas já que eu estou aí, eu vou fazer, tá? Não dá nada. Depois, num dia mais propício, eu faço outro. Mas hoje vamos ver o que conseguimos com o vento, enfim. São condições de campo, né? Nem sempre, sempre tem vento aqui e geralmente sempre tem. Então vamos lá. Tchau. 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 Tá bem? Vamos ver o resultado aqui. Vai lá no chão. Impressionado assim pra usar de base. Aqui são 11 disparos, tá? Ó, espalhei um pouco porque tem bastante vento mesmo. Não adianta. E como por ser tratado um chumbo leve, agora até o vento deu um acalmado, sabe? Mas aí ele pega de novo mais forte, nasce pegada. Mas pra 50 metros, tá bom, ó. Disparos efetuados com 800 FPS. Em média, 800 200 Deve dar uns 230 metros por segundo agora, eu não sei. Mas enfim, resultado é esse aí. E na próxima oportunidade, quando não tiver vento, eu vou refazer esse teste com esse chumbo aí. Mas, ó, é um chumbo muito bom. Mas vai depender também da V. Ó, eu tentei ele com ele mais alto. acima de 840 FPS, já não agrupa. Tá? Então, é... Se tiver uma carabina, uma Nitro X, aí talvez não vá bem. Porque a Nitro X com esse chumbo leve, eu acredito que dê uns 900 FPS. Então, não... Eu acho que não vai agrupar muito bem. Mas enfim, é questão de comprar e testar. Mas é um chumbo muito bem acabado, tá? E assim, até 20 metros, cara, mesmo com o vento. Eu vou fazer... No próximo oportunidade, eu vou fazer um vídeo a uns 25 e a 50 metros. Vou colocar dois alvos. E vou disparar nessas distâncias aí pra ver a diferença. Mas hoje, ó, agora... Agora o vento deu uma acalmada, ó. Seria a hora de atirar. Mas enfim, o resultado é esse aí. Tá? Um abraço a todos aí. Um abraço a todos.